Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal e desta vez vamos conferir como estão os volumes 5 e 6 que são lançamentos, né? Eles lançam de dois em dois dos Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas Gaiden, né? A série que conta a história mais solo e individual de cada Cavaleiro de Ouro da série The Lost Canvas, tá? Então vamos lá, aqui tem o Cavaleiro de Capricórnio e o conhecidíssimo Cavaleiro de Libra, né? É o Cid Capricórnio e o Doco de Libra, beleza? Vamos lá, vamos ver como está aqui, ó, o resumo, até com o preço aqui, só que este aqui é o preço de capa, aqui na loja a gente sempre faz, já desde o lançamento, o preço bem inferior ao preço de capa, tá? E se você comprar os dois juntos sai frete grátis, então vamos lá, capa metalizada, edição especial, olha só o brilho da armadura aqui do El Cid, então ficou muito legal esse volume aqui, Só aconselho vocês, depois que vocês abrirem, o bom é vocês colocarem aqueles plásticos para mangás, tá? Ou, se você não tem acesso, compre aí em alguma papelaria, algum plástico, alguma coisa e guarde ele enroladinho num plástico, tá? Esses mangás que são metalizados, tá? É uma dica, tá? Os que não são metalizados até não precisa, mas os metalizados, mano, é uma dica que eu vou dar pra vocês aí, Porque senão eles vão descascando com o tempo, demora muitos anos? Sim, sim, mas se você deixá-los Como é que eu posso dizer? Ao tempo, assim, né? A umidade, ao calor, ao frio, entendeu? A passagem do tempo ali, pode ser que descasque, tá? Então, é uma, ó, essa parte metalizada aqui, mas é muito bem feitinho, gente. Assim, eu tenho muitos mangás aqui dos cavaleiros The Lost Canvas, deixa eu pegar aqui. Ó, aqui é a edição normal do The Lost Canvas, ó, a edição normal do The Lost Canvas, que não é o Gaiden, né? Esse aqui é o The Lost Canvas série principal, olha só a capa metalizada. E esse aqui é a série Gaiden, tá? Abri vários desses aqui já, tá? Faz um ano, ano e pouco. Nunca descascou, mas pode acontecer, tá, gente? Pode acontecer, tá? Tem algumas arranhõezinhas, algumas coisas, né? Mas pode acontecer. Só uma dica que eu dou pra vocês aí, pra conservar melhor essa parte metalizada que a JBC mandou bem demais. Tá realmente muito bonita. A spinezinha aqui também, um dourado muito, muito legal. Vamos ver, então, o volume 5 aqui, tá? Ó, muito boa a arte aqui, né? Cara, esse volume 5 aqui, ele tem uma parte meio romântica, assim, também. Ele é muito interessante. Aqui o resumo, tá, da Guerra Santa ali, pausa o vídeo se você quiser ler. Aqui são todos os cavaleiros de ouro, tá, da saga The Lost Canvas. Os capítulos vão do 37, ó, vou aproximar, até o 45. E este é o capítulo 5, né? Que é o do Capricórnio. Então, aqui eles tratam o capítulo como o volume e os episódios que é como se fosse dentro do índice ali do capítulo que eles chamam o volume 5. Começa, então, no episódio Forjador de Espadas. Vou pular um pouquinho. As histórias dos cavaleiros de ouro do The Lost Canvas são incríveis, mano. Sério, de verdade. Eu li vários, não li todos ainda, são 16 volumes. Mas são incríveis. São muito boas mesmo, tá? Mandaram muito bem. Eu gosto muito da série The Lost Canvas. Muita gente pede a continuação dela aí também, né? Principalmente em anime, né? É muito bom, cara. Eu recomendo pra você que tenha a série principal, a The Lost Canvas, e não tenha os Guiden. Vai lá, mano. Garante. Os Guiden são muito interessantes. Eles contam muita coisa da história principal do The Lost Canvas que não foram contadas nesses mangás ali, até o volume 25 ali, né? Porque o The Lost Canvas normal vai do 1 ou 25, e os Guidens complementam muito essa história principal. É bem interessante, tá? Aqui também tem o resumo do Dudoku, tá? Volume 6. Pausa aí se você quiser ler. E aqui, ó, você já vê a armadura Dudoku e o logo metalizado. E a lateral aqui também, ó, toda metalizada. Tudo dourado, muito bonito. Deixa eu abrir aqui. Aí. Até eu vou fazer um vídeo pra vocês comparando a edição. Que eu tenho a edição do Doku normal, a primeira que lançou lá no início. Lá no início do Lost Canvas aqui no Brasil. Eu tenho a edição normal e agora tenho a edição especial metalizada. Eu vou trazer um vídeo pra vocês comparando, tá? Então aqui, olha o brilho da armadura. Muito bonita. E outra, cara, essa arte aqui com os escudos, aqui as armas de Libra. Ficou muito... Cara, ficou bem interessante, cara. Bem caprichado. Bem caprichado. Mandaram muito bem, cara. Muito bem nesses mangás aqui. Ó. Dudoku aí, parcialmente com a armadura aí. Vamos ver como está aqui. Ó. Aqui é a mesma coisa, tá? É padrão dos Gaiden. Conta a história da Guerra Santa ali, o resumo, né? E tem todos os Cavaleiros de Ouro ali, tá? Aqui, ó. Aqui tem menos capítulos, mas são capítulos grandes, né? Capítulo 6. São episódios 46, 47, 48, 49. E o Extra Buscando a Verdade, tá? Ó. Vou aproximar. Pra vocês terem a noção aí. Ó. Aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Vamos pular um pouco. Este mangá do Doku foi um dos que eu li. Eu li vários, tá? O Doku foi o primeiro que eu li, tá? Foi o primeiro que eu li. E... Cara, assim, sinceramente... Eu gostei tanto que eu comecei a comprar os outros. Eu até na época lá não ia pegar o Gaiden e tal. Mas, cara, eu gostei muito e comecei a pegar os outros. Foi na mesma época que eu comecei minha loja. Lá em 2013, por ali. Foi na mesma época, tá? E é um mangá incrível. Deixa eu ver o final do mangá aqui. Aqui, ó. Tem tatuagem de pardal. Esquema de armaduras aqui, ó. Deixa eu aproximar pra vocês. Que bonitinho, cara. O object ali. Constelaçãozinha. E tem mais aqui, ó. Rakutaku. É... Chama de tatuagem aqui, tá? Deixa eu aproximar aqui. A armadura é bem detalhada. Então, eu vou aproximar pra mostrar pra vocês. E o object aqui. Deixa eu ver o do L-Cit. Que eu acabei me esquecendo de mostrar pra vocês. Vamos ver se tem aqui. Tem. Raposo das nove caudas. Ó. E aqui o object. Esquemas de montagem. Tem mais algum? Deixa eu ver aqui pra não dar spoiler. Não, não tem mais nenhum. Então, é isso, gente. Recomendo bastante. Volume 5, volume 6. Lançamentos aí. Do Lost Canvas Guide, hein? Deixa o like. Se inscreve no canal. Me ajuda bastante. Se você quiser ajudar o canal. Cara, tem vários benefícios. Vai lá na descrição. Vira membro. Ajuda bastante. E outra coisa. Se você quiser garantir o volume 5 e 6. Também tem no link aí. Que vai direcionar direto pra o link da loja. Com os descontos já, tá? Valeu, falou. Deixa o like. Se inscreve aí. Pra dar aquela força. Tô indo nessa. Fui.